O programa Opinião Minas está de volta e nesse segundo bloco nós vamos conversar com o Dudu de Herman, uma artista inquieta com uma experiência vasta no campo das artes do movimento. Em 2010, Dudu de fez de sua casa em Prumadinho, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, um ateliê para receber artistas de várias partes do Brasil e do exterior. Em janeiro de 2015, será a vez de Pascoal Quenot, um renomado artista francês no campo das artes cênicas, que vai participar de um encontro prático com artistas brasileiros no ateliê, em loco. Dudu, seja bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada. Que oportunidade, né? Essa vivência mesmo, né? A arte não dá para ser só uma coisa assim que vou ali, pego um pouquinho, tem que viver. A arte, ela é construída através de experiências e ela é uma escavação, né? É de... você precisa vivenciar, você precisa pesquisar, você precisa abrir seu campo sensível para escutar as coisas do mundo, né? As urgências que pululam todo o tempo. E essa convivência, né? E também essa possibilidade de, vamos dizer, absorver, né? É, conviver para a gente tecer esse tecido fino via afeto. É o meu interesse. Desde muito, fazer esse tecido, né? Porque é através disso que você faz amigos, que você constrói afinidades, né? Que você fortalece a comunidade artística em si, né? E não é só uma experiência para que as pessoas possam, do que a gente está dizendo, essa ideia de transformar a sua casa, abrir as portas da sua casa para essa troca de experiência e coisas que as escolas não dão conta necessariamente de fazer, em geral, né? Exatamente. E esse é um entre parênteses aí, né? Tanto é que vai acontecer, acontece sempre em janeiro. E assim, como você mesmo falou, Luciana, eu sou uma pessoa inquieta e gosto de promover estes encontros, né? Tanto é que eu nomeio como encontro prático, porque ali, além da gente estar nutrindo, fisicalizando, né? O corpo, o movimento, a gente está encontrando com algo que o estrangeiro, nesse sentido, a gente vai desmanchar a noção de país, a noção de fronteira. Estamos todos no planeta, né? E o estrangeiro é aquele que me é estranho ao meu habitar, né? Ele pode vir ali do Rio de Janeiro, já é estranho, né? Porque é onde a linha muda, né? Isso é interessante, né? A questão do sotaque, né? A questão dos modos de mover, dos hábitos. A forma de ver o mundo. É, exatamente. Às vezes tem estrangeiro pertinho da gente. Exatamente. De bairro, né? Ou de rua. Você percebe que seu vizinho pensa tão diferente e pode ter uma experiência de troca cultural, né, Rica? É, é uma experiência que pode alterar, se você tiver disponível, né? Então, é ir para avançar, né? Avançar num sentido que a gente pode pensar afirmativo mesmo, né? De modos operantes que possam modificar as nossas formas de ver, de perceber, de sentir e de fazer arte. Sim, e no caso, pode ser mais específico, eu fiquei pensando aqui, por exemplo, por que que um violinista, ele às vezes viaja o mundo para fazer um masterclass com uma determinada professor. E às vezes, e já havia alguns dizendo, que o grande barato não é simplesmente vê-lo tocar ou ele ensinar uma técnica, mas o grande barato é conviver. A pessoa está perto e perceber naquele artista uma pessoa diferente. É, é, é. Numa conversa, às vezes, num café, ele acaba transformando a carreira dele. Exatamente. Não era nem aula, né? Era um café. Não, você tocou num lugar muito interessante, que é o artista, ele trabalha com o campo sensível. Ele não é diferente de nenhuma outra profissão. Ele, cada profissão, tem as suas especificidades, né? E o artista trabalha nesse campo sensível. Então, o escritório dele, de percepção, está aberto o tempo inteiro. É difícil você falar assim, que horas que eu largo o meu trabalho? Não, eu estou atenta e observando o mundo. É assim, num devir continuado, né? O devir é sempre continuado. E isso faz esse encontro ser uma coisa muito especial, assim, fina, né? Pra isso que eu faço as coisas. E nós temos uma nova geração, aproveitando essa percepção do ponto das artes em geral. Você percebe, assim, que a gente está alimentando bem uma futura geração? O futuro da arte no Brasil está promissor ou a gente tem que enfatizar? Nossa, nós temos que fazer lembrar todo o tempo. Todo o tempo fazendo lembrar, porque se você sai na rua, você vai ver que a nossa arte vai mal, né? Vai mal, porque ela é uma aliança entre a educação, entre modos de viver, cooperados, né? E nós temos muito o que fazer ainda. Nossa, muito! Eu já vi tudo de assim, gente, né? Pesquisadores da cultura, e aí eles batem muito forte, por exemplo, às vezes com os sociólogos, nessa discussão do que é a arte, da construção da arte. Mas, uma certa vez, eu vi um pesquisador defendendo essa questão, por exemplo, o que eles chamam da alta cultura, né? A forma da manifestação cultural, e ela dizendo que como era preocupante observar como que no Brasil essa história de vamos misturar tudo, e aí abaixou e tira o lugar da técnica, o lugar da reflexão, o lugar de fazer com a base. Nós não estamos dizendo de nível cultural, não é isso, é de crítica dizer que isso é bonito ou é feio, mas é da base, né? De arte ser algo estrutural, né? Do interesse, né? Da curiosidade, do espaço do fazer, das oportunidades deste fazer, né? Hoje, a arte, ela é um lugar dentro da cultura, sempre foi, né? Porque cultura é tudo. É o modo de falar, é o modo de vestir, é o modo de cozinhar, é o modo de encontrar, são as festas, as manifestações populares, o movimento de rua, a maneira de você ter com o outro, isso tudo é cultural, né? É o modo de vestir, o jeito que a gente cria os filhos, é o sotaque, né? É a maneira que você faz a sua broa, o seu pão de queijo aqui, né? Então, a cultura é uma palavra gigante. Sim. Que abraço envolve a arte. A arte é um lugar de pesquisa, sim. É um lugar que você fica escavando para deixar aflorar aquilo que já está escancarado e ninguém viu. O rei está nu e ninguém viu, não é? Então, é por aí. Aí, por exemplo, a arte no Brasil está bacana? Falta muito. Falta interesse. A partir de... Entendendo a arte como esse espelho da cultura, a gente fica preocupado. E esse compromisso, né? Das instâncias de poder em abrir oportunidades para que o artista possa ir mais fundo e fazer o comunicante, né? Com a audiência. Verdade. Eu estou recordando aqui, por exemplo, um dia desse a gente estava falando sobre isso aqui no programa, sobre a importância, por exemplo, da inserção da música, por exemplo, nas cadeiras... Nas escolas públicas, né? Que é uma legislação que está aí. Da dança também. Na Bahia já tem. É isso que eu ia dizer. Como que isso pode ser determinante? E a gente estava falando para os telespectadores sobre a questão da música. Não é que nós queremos que todos os brasileiros... Cada um vai... Que fecham músicos, né? É, não é isso, não é? Mas é porque ela traz percepções, né? Ela abre as pessoas. Mesmo que ela não pare de tocar. Ela alimenta o espírito. E alimentando o espírito, amacia o cidadão. Entendeu? Ele começa a se apropriar dele. É um ingrediente nessa formação do cidadão diferente. Sempre perguntando, qual foi a sua primeira experiência artística? A maioria das pessoas vai falar que é na escola. Sim. Olha que bacana. E se a gente tiver uma escola viva, que interessa a produzir ações que possam abrir e potencializar o estudante para que ele tenha interesse na leitura, nas artes da cena, na música. Isso seria fabuloso, né? Eu acho que é uma questão de valorização, né? Os professores de educação artística. Essa questão da necessidade da música. É uma questão de um componente. Você faz matemática, faz física, química. A arte também tem assunto. E ela também forma o cidadão. Eu acho que é esse que é o ponto de bater e dizer assim. Isso não é apenas entretenimento, né? Porque as pessoas têm a tendência. Ah, vamos brincar. Brincar é maravilhoso. Claro. Vamos brincar. Mas aquilo que... Toda brincadeira é séria, né? Série. E vai formar o ser humano, vai formar um cidadão melhor. Com certeza, não tenho dúvida, Luciana. Então a gente está caminhando nesse sentido. Precisamos caminhar nesse sentido. Precisamos, porque nós damos um passo para frente, três para trás. É incrível. Infelizmente. Agora, do ponto de vista, por exemplo, da perspectiva aí da arte já passando dessa construção social para a cidadania, como inclusão, né? Para a cidadania, para a arte como profissão, como mercado. Pois é. Nosso caminho é promissor nesse sentido também? Ah, ainda não. Ou também não? Ainda não. Viver de arte... Ainda não. Você vê que muitas famílias brasileiras têm muito preconceito quando o filho fala assim, eu quero ser um ator, eu quero ser um dançarino, eu quero ser um artista plástico. aí falo, não, você tem que procurar... Não, eu criei minha família dançando muito. Aí perguntei, tá, legal, e você vai trabalhar com o quê, né? E depois... Exatamente, você mexe com o quê? É, sou artista, vou fazer... Legal, e aí, o que mais? Tipo... Aí eu acho, assim, que tudo na vida tem um caminho. E tudo vai dar sustento para você, se você realmente faz isso com verdade. e mantendo a curiosidade. A exemplo disso, vamos falar do meu ateliê, né? É, isso que eu ia dizer, porque o nosso... Nós corremos aqui com a conversa, já está acabando. São todos os assuntos. Agora, vamos fazer... Para janeiro agora de 2015, vamos dar as dicas para as pessoas se planejarem. Eu tenho um ateliê desde 2010, que é uma construção familiar, né? Eu não tenho nenhum incentivo fiscal, não tenho nada, as coisas são familiares, mas eu sou uma pessoa profissional das artes da cena, né? E inquieta, como você mesmo disse, que, assim, aquele ateliê foi construído no sentido de eu poder trabalhar as minhas criações, tanto cênicas, e também eu aproveito aquele espaço para compartilhar. E todo janeiro eu trago propositalmente um artista que eu já tenho uma afinidade construída e uma curiosidade pelo trabalho dele. E que eu acho bacana trazer para que todos, né? Num campo geral aí do Brasil, América Latina, né? Que está a mundo. Possam vir e ter com o outro. Esse ter com o outro, aí é a questão. Ok. Então, para janeiro, tem Pascal Quenu, que é um artista francês, que tem a experiência no cinema, no teatro, na dança, e que vem compartilhar com os outros artistas. Perfeito. Do Brasil. Está aberto. Pode ser até com você. Nós vamos deixar o site aí na tela. Pode ser você, ué. Está aí feito o convite. Está aí o site para que você possa ter mais informações. Tem o e-mail, todas as informações lá. A nossa conversa correia demais. Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia. De nada. O tempo, ele pede para que a gente seja mais rápido. Um bom dia para você. Até o próximo programa. Um bom dia para você. Um bom dia. Legenda Adriana Zanotto